Presidentes, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 204 do Regimento Interno, na 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.189, de 2018, do governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2019. Na condição de relator, solicito a distribuição em avulso do meu parecer e, na condição de presidente, determino seja distribuído em avulso o parecer. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo e cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária de 15 horas e convoca a reunião extraordinária para as 16h45 do dia de hoje. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda a lavratura da ata e encerra a lei E aí E aí